Felipe, pelo amor de Deus, acredita em mim, eu tô muito doente. Sei que não está aqui, mas meu pensamento não consegue sair daí. Não sei onde você está, meu coração insiste em ficar um tanto apaixonado. Ao sol venho pedir, que não ofusque o brilho do seu sorrir. À noite a lua vem olhar, com a esperança de poder sonhar, um pouco acordado. Uma estrela então me fez lembrar, de um instante de felicidade. O tempo foi curto e passou sem se notar, o que ficou foi que amei de verdade. A saudade dói, a cura vem ao ouvir tua voz. O amor constrói uma ponte entre nós, e me trará você. Ao sol venho pedir, que não ofusque o brilho do seu sorrir. À noite a lua vem olhar, com a esperança de poder sonhar, um pouco acordado. Uma estrela então me fez lembrar, de um instante de felicidade. O tempo foi curto e passou sem se notar, o que ficou foi que amei de verdade. A saudade dói, a cura vem ao ouvir tua voz. Uma estrela então me fez lembrar, de um instante de felicidade. O tempo foi curto e passou sem se notar, o que ficou foi que amei de verdade. A saudade dói, a cura vem ao ouvir tua voz. O amor constrói uma ponte entre nós, e me trará você. Você Você Inscreva-se